Olá galera, vamos para os gols de Santos e Real da Serra O Santos com um belo chute na entrada da área Um chute cruzado, o Camisa 10 pega e bate É caixa, goleirão aceitou Gol do Santos 1x0 em cima do Real da Serra Mais uma vez Segundo gol Mais um belo chute de longe na entrada da área do Bico da Grande Área O jogador do Santos bate, olha que porrada Pei Golaço, golaço, golaço Foi o melhor gol da partida, se bem que todos os gols dessa partida foram bonitos Tá aí o terceiro gol O jogador Manoé pega, conduz a bola E bate cruzado É o terceiro gol do Santos Imagens da TV Web da Serra Muito obrigado galera da TV Web da Serra Vem aí o gol do Manoé Joga muito bem o Manoé É isso aí, golaço do Santos E vem aí o quarto gol Esse foi o jogo dos golaços De longe também, o goleirão aceitou mais um gente O goleirão aceitou mais um, olha isso Ele cruza Pega na entrada da pequena área e bate E o goleirão aceita Eita Podemos dizer que foi um peru esse daí? Comenta aí galera